Salve, salve, rapaziada! Como que vocês estão, mano? Estamos trazendo uma novidade nova no canal da Batalha dos Estudantes. Você já viu que ontem teve um vídeo de react, então como que vai ficar meio parado essa semana por conta daquilo que eu expliquei ontem? E tem um vídeo também explicando de tudo que aconteceu essa semana que não vai ter batalha no canal. A gente vai estar lançando um outro react. Mano, vê se vai dar certo, vê se vai virar. Estamos gostando do trampo, a gente quer bater aquela meta de 1k de inscritos. Então ajuda a gente aí, mano. Você tá ligado que a gente trabalha com qualidade. A gente vai tentar fazer mais um vídeo com qualidade, mano. Tentar trazer um negócio da hora e diferente pra vocês. Hoje estamos com o MC Mota. Mano, você tá ligado que o Mota é monstro. Várias referências o cara pega que você nunca vai pegar na vida. Inclusive eu não pego. Mas é isso. Tamo junto sempre. MC Peixe na voz. Fala o seu Insta aí, coloca aí. Mota Anderline Ramos, Mota com dois T's. Segue a gente, segue a Batalha dos Estudantes. Se inscreve no canal, deixa o like, mané, aciona o sininho. Hoje a gente vai assistir quem dela ser. Thiago Mek, Akira, Presidente e DK... Opa! Thiago Mek, Akira, Presidente e DKDL. Akira, Presidente é um ano só. Não conheço Akira, Presidente. Thiago Mek eu conheço. DKDL eu conheço. Tamo junto, vamos ver qual que é. E é isso, mano. Boeira, boeira. Dá um fone aí, gordinha. É isso. Boca aberta. Começou como esse beat. Queria contar uma história História é pra ser contada, mas No meio de tantas histórias Algumas não são publicadas, não Bem-vindo a ZN, amigo Aonde o perigo é uma barca apagada Teatro na rua, ao vivo te digo Leopoldo é faixa de casa Por quantas tempestades vou me submeter Com quantas verdades vou ter que te convencer Meu alívio já não serve mais de nada Alivia a barra, então me diz aí Quanto vocês tem pra perder Chama a Record, chama o SBT Que eles vão gostar de ver isso daqui Hoje é seu aniversário Pega o presente no carro Toma um quilo, pode chorar, Kiko Que nem Deus vai te ouvir Era pra ser triste, mas é piada Quando a atitude foi uma atitude Má-intencionada Quem pode tudo, não deve nada A lei do justo não tá ajustada Eles dizem, seja o que você quiser E o que cê vale, trezentas pravas Quem dera ser Quem dera ser Quem dera ser Quem dera eu Quem dera eu passar numa blitz desapercebida Quem dera meus mano no C taxado de bandido Quem dera ser Quem dera ser Quem dera ser Quem dera eu Outra noite, hora mãe e luto Vivem guerra, então irmãos eu luto Somos fortes quando tamo junto Mas essa ideia não usamos muito Tô ciente, nosso prazo é curto Tentam me cercar, sempre dificulto Querem me pegar, antes executo É ordem de largar o dedo nesses puto Visão pros amigo oprimido É cair pra pista Vou fazer de tudo Pra que você sempre desista Minha casa hoje em dia Parece uma loja da Adidas E eu tava falido Alguns anos atrás da minha vida Nós sem grana ignoram Nós com grana não aturam Nós caídos eles adoram Nós de morte eles juram Nós sem grana eles adoram Nós com grana eles juram Nós caídos ignoram Nós vivendo não aturam Justiça não é cega Somente dos nossos o enxerga Por isso que nunca me pega Por isso que nós não se entrega Por isso que a guerra se entrega Por isso ninguém se apega Por isso que a gente não erra Por isso que tá essa merda Quem dera ser Quem dera ser Quem dera ser Quem dera eu Quem dera eu passar numa blitz desapercebido Quem dera meus mano No C tá achado de bandido Quem dera ser Quem dera ser Quem dera ser Quem dera eu Quem dera se eu fosse igual Adão Com pedaço da massa entalado Quem dera se eu fosse Sansão de bigode Fininho cabelinho disfarçado Tá tudo meca e nós tão maquinado Quando ele anda tudo maquiado Trinta passando então tome cuidado Pra atravessar tem que olhar pros dois lados Aqui nós não diz tudo que sabe Vocês não sabem nada que dizem Tem marcas que até me mandam kits Pra esconder as marcas das cicatrizes Nesse boné da Gucci paguei mil reais Com éca da Supreme duzentos reais Mas sabe uma coisa que não tem preço É parar de ser bancado pelo pai Tô com o exército de ovelha negra Louvos correm ao pé o meu rebanho Sabe quando eu pego a caneta Os racista não passam em branco Quem dera se fosse exagero E os pretos não morrem se aqui As mulheres não fossem espancada Toda essa porra fosse mimimi Eu vi perna de partir sem me despedir Nós se encontra em Valhalla Vez inimigos eu encontro aqui Agonizando numa bala Vocês tão falando que são MC MC que é MC tem que saber o que se fala Eu assumo tudo o que escrevi até aqui O som não termina depois que o beat acaba Meu Deus Quem dera a ser Quem dera a ser Quem dera a ser Quem dera a eu Quem dera a ser 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 Quem dera a eu Na moral, mano, deixa eu dar uma olhada aqui. Boca. Tem poucos inscritos, deve ser um projeto novo, né, mano? Nossa, mas que qualidade louca, cara. Nunca tinha visto nada desse projeto, desse Boca. Provavelmente deve ser a primeira música, se não for. Deixa o comentário aí pra gente ver uma outra. Mano, que da hora, cara. Na moral, os caras conseguiram fazer um bagulho com uma qualidade cabulosa. É, a filmagem ficou um bagulho a mais, né? De verdade, mano. Os caras não entrou perdendo, tá ligado? Isso é muito da hora, mano. Você não entrar num jogo pra perder. Já chegaram logo de cara mostrando, mano, um resultado, tá ligado? E, mano, eu acho que os caras vieram com uma proposta da hora. Vou falar um pouco depois de uma outra fala. O Thiago Mec, mano, veio de Chavando, mano. Fazendo várias referências, tá ligado? Fazendo referência de televisão com atualidade real. Fazendo referência do que vive um jovem negro na comunidade. O que passa o jovem negro no dia a dia. Falando de enquadro, falando de várias fitas. E com o refrão cabuloso. Quebrou no refrão. Os caras fizeram uma linha novazinha, tá ligado? De encaixar numa batida da hora. Falando de realidade. Aquilo a presidente não conhecia. Achei que tava na média. Achei que foi bem. Flowzinho bom, encaixado. Achei que, mano, foi o que menos se destacou na letra. Mas achei bom, achei ok. Legal, se tiver um trampo aí, vou começar a acompanhar mais. E o DK, velho, meu Deus do céu. O cara conseguiu fazer tudo, irmão. Numa letra, mano, cabulosa. O cara conseguiu fazer referência nórdica. O cara conseguiu falar de cara que é bancado pela mãe. De cara que quer ostentar o que não tem, tá ligado? Passando uma mensagem do ADL que eles sempre passam. Achei sensacional, mano. Pra mim não resta dúvidas que o DK foi o melhor na questão de passar a ideia. E que o Thiago Mack roubou a cena com esse refrão. Pra mim os dois estão muito pareados aí de quem foi o destaque da música. Se eu pudesse optar, acho que eu ainda optava pelo Mack. Porque o refrão achei muito pesado. Mas o DK veio muito bem, mano. E o DK é avançadíssimo, na moral. Isso é louco. Eu achei, mano, que o aqui da Presidente veio abaixo, mano. Do que eu esperava, tá ligado? Dele, eu acompanhei uma cota já. A fita, mano. É que... Ele entrou num forro da hora, tá ligado? Mas comparado com o Thiago, mano. E com o DK, os caras roubou a cena. Foi muito bom, mano. A crítica do DK também. Sério louco, parceiro. Mas o som tá a mais. Sério louco. Tamo junto, mano. É isso. Se inscreve no canal, deixa o like, mano. Não esquece de deixar aquele comentário também pra fortalecer o corre. Tamo junto, mano. É nóis, ganho. É isso. Batalha dos estudantes.